Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, fala flanáticos, estamos de volta com informações sobre o Flamengo. Flamengo que joga amanhã, jogo importante contra o Cuiabá. Vou falar também sobre Dorival pode estar fazendo os últimos confrontos, os últimos jogos no Flamengo. Vou falar também sobre essa questão aí da informação que nós trouxemos ontem. Aqui algumas pessoas começaram me chamando de Bolsonaro. E aí ontem, quando eu trouxe aqui uma informação, informação, né galera? Essa polarização está complicada, viu? E aí começaram a falar, o cara agora é Lula. Quer dizer, se você é Bolsonaro, te criticam. Se você é Lula, você é criticado também. E aí, vou votar em quem? Vou votar no Marciano, né? Acho que é mais fácil. Mas eu vou trazer aqui, tá? Vou trazer aqui essa informação e não vou ficar em cima do muro, não. Não vou amarelar. Galera, sobre o Varela, né? O Varela que terá mais chances agora. Hoje, inclusive, amanhã, aliás, ele vai estar atuando. E o Dorival vai dar mais chances ao Varela, tá bom? Vou falar também sobre a escalação, o jogo de amanhã, diante do Cuiabá. Dorival não viajou com o time. Vou falar também sobre uma declaração muito legal do Gabigol, falando do Pedro. E aí, será que o Gabigol está feliz jogando com o Pedro? Eu vou falar sobre isso. Vou falar do valor que o Sevilla está disposto a pagar para contratar o jogador. inclusive tem aí um jogador importantíssimo da seleção argentina que pode entrar na negociação para levar o Gabigol do Flamengo, tá? Davi Luiz e Felipe Luiz, parece que entraram aí na mira de um grande clube do Brasil. E vou falar também do empresário de um jogador importantíssimo que viajou para começar aí as negociações para trazer o atleta para o Flamengo. Bom, mas se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, aproveito para convidar você a se inscrever aqui embaixo. Clique aí em letras vermelhas em inscrever-se. Ativa o sininho das notificações. Deixa muitos likes aqui, tá bom? Para esse canal é importante para o YouTube continuar aí enviando os nossos vídeos para outras pessoas. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para receber sempre um aviso sobre novidades. Seu comentário, que é muito importante aqui embaixo também, tá bom? Galera, quero começar falando sobre o Dorival Júnior. O presidente da CBF confirmou de que o Dorival Júnior encabeça uma pequena lista. Eu já havia trazido aqui em alguns vídeos anteriores essa questão, mas assim, dificilmente, não estou cravando, mas dificilmente o Dorival seguirá no Flamengo. Há um grande indício, uma corrente forte dentro da CBF de que o Dorival será sim o novo técnico da seleção brasileira e vai substituir Tite, tá? Não estou cravando, mas é 90... Vamos botar 95% de chance do Dorival não seguir no Flamengo depois dessa temporada, tá? Ele é a primeira opção, a prioridade numa lista de interessados ali em substitutos ao Tite. O Dorival encabeça essa lista e dificilmente ele vai continuar no Flamengo. Ele pode estar fazendo já os seus últimos jogos de despedida do Mengão. Tá bom, galera? Ontem eu trouxe aqui uma informação num short, né? O short significa curto, né? Em inglês, aqueles vídeos mais curtos. E eu criei um short ontem e postei aqui trazendo uma informação de uma fake news, galera. Hoje está tão complicado, né? Por isso que eu odeio política, né? Essas pessoas que... Os haters aí que não têm o que fazer, que vêm nos canais só para desferir uma série de ofensas e ódio, né? Está complicado, hein? O Brasil está complicado, ainda mais quando envolve esse negócio de política. Eu nem gosto de falar de política, né? Eu só vou votar porque tenho que votar, senão nem sairia de casa, galera. Essa é a realidade. Não gosto de política. Mas, assim, também não fico em cima do muro. Aí começaram a dizer, primeiro, né? Quando eu estava aqui falando que o Bolsonaro ia ajudar o Flamengo na questão do estádio, já estavam dizendo que eu era Bolsonaro. Aí trouxe a informação ontem de que o Lula veio a público aí, soltou uma nota no seu Twitter, dizendo que é fake news, que ele vai prejudicar o Flamengo, né? A esposa dele é flamenguista e ele jamais iria prejudicar o clube do coração da esposa dele. Bom, se vai prejudicar ou não, não é problema meu. Não é problema meu e nem quero me envolver nisso. Mas não sou Lula, galera. Não sou Lula e pronto. Acho que já está respondido, né? Mas, assim, vamos parar com esse ódio, né, galera? Essa polarização. Tanta coisa legal para você pensar, né? Tanta coisa legal para você refletir. Eu sei que a gente está nesse período eleitoral agora. Pô, cara, vamos sair com as... Leva a esposa para o shopping, leva a esposa para o parque, vai levar os filhos para passear, entendeu? Vai lavar o cachorro, vai lavar o carro, vai se divertir. A vida é muito linda para ficar aí perdendo a cabeça ou perdendo o seu tempo, né? Ah, eu odeio quem vota em fulano. Ah, eu odeio quem vota em cicrano. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Tanta coisa importante para a gente pensar, né? Do que ficar polarizando e com ódio daqueles que são partidários a um. Eu respeito quem vem aí a público e traz o seu próprio candidato. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não escondo de ninguém. E estou nem aí para o que fala ou deixa de falar. Eu vou continuar dormindo do mesmo jeito. Minha vida segue. Eu nunca me importei com o que as outras pessoas falam e nada disso me influencia. Então, galera, é isso aí, tá? Então, para quem fica aí, ah, é Bolsonaro, é Lula, Pelo amor de Deus. Tanta coisa mais importante para pensar, né? Outra situação, galera. Então, você que vai votar no Lula ou vai votar no Bolsonaro, beleza, faça a sua escolha. O país é democrático. Vote consciente naquele que você julga ser o melhor para a nação e pronto, acabou. Eu sou democrático mesmo. Ou voto em um, ou voto em outro, mas acabou sem esse negócio de polarização, de ódio. Não existe isso. Galera, outra questão. E outra coisa, né? Você é muito bem-vindo aqui. Se você é Lula, se você é Bolsonaro, esse canal não é de político. Esse canal não pertence a nenhum partido. E não tem partido e nem nunca vai ter. Esse canal é sobre o Flamengo. Não é sobre Lula e não é sobre Bolsonaro. Nem ninguém mais. Tá bom? Quem for ajudar o Flamengo, seja Lula ou Bolsonaro, o importante é que ajude. Acabou. Se não for ajudar também, Flamengo não precisa. Outra situação, galera. Varela vai ter mais chances com Dorival Júnior. Tem muita gente aí dizendo que não dá mais para o Rodinei. Ele vai estar amanhã. Ele vai jogar amanhã. Será titulado a partida diante do Cuiabá. E o Dorival parece que vai dar mais chances para o jogador porque quer, de fato, observar mais e colocar ele para... Até porque dificilmente o Rodinei continuará. Então, é momento. O momento é agora. Só que, como é muito difícil, a gente tem que entender esse lado do Dorival também, né, galera? É difícil você tirar o Rodinei, que já vem atuando, já está entrosado com a equipe, já está no condicionamento físico ideal para uma partida profissional. Então, galera, é muito difícil você tirar o jogador para colocar o Varela, que não vem entrando, né? Você tem que ir colocando aos poucos em jogos como o de amanhã, por exemplo, que o time será todo poupado com um titular apenas. E a gente entende a situação e a cabeça do Dorival. Não é fácil. No momento certo, com certeza, o Varela terá a oportunidade dele. Dorival, que também não vai viajar com os jogadores, tá? Para Cuiabá. Dorival também vai ficar preparando a equipe para o jogo importantíssimo, quarta-feira, diante do Corinthians, em São Paulo, pela final da Copa do Brasil. Então, o Dorival também não viaja com o time. Cuiabá e Flamengo. O jogo é amanhã, às 19 horas, tá bom? Sete horas da noite, pelo horário de Brasília. A equipe carioca, ela deve entrar em campo com o seguinte time. Somente Santos, dois titulares, ele será o único, né? Titular da equipe. De amanhã, teremos Mateuzinho ou Varela, provavelmente seja o Varela, na lateral direita. Pablo e Fabrício Bruno na zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda, como volantes Vidal, Diego Ribas e Vitor Hugo. Everton Cebolinha e o Marinho, um pouquinho mais adiantados ali, com Mateus França ou Mateusão no ataque, beleza? O árbitro da partida será o Rafael Claus, será o árbitro escalado para Cuiabá. E Flamengo, lembrando, mais uma vez, o jogo é amanhã, às 19 horas, tá bom? E o Gabigol, hein, galera? Ele exaltou a parceria dele com o Pedro, dizendo que quem saiu mais beneficiado com essa parceria foi ele mesmo, que vem atuando numa nova função, né? E ele disse, palavras do próprio Gabigol, é um cara que eu gosto bastante. Então ele tá muito feliz atuando com o Pedro, né? Nessa nova função também, até mesmo de servir o Pedro em alguns momentos. Os dois se encaixaram bem. E que bom, né? A gente tá muito bem aí com os nossos atacantes, muito bem servido. Ainda falando do Gabigol, galera, o Sevilla da Espanha avalia uma possibilidade de fazer uma proposta de quase 125 milhões de reais por Gabigol, tá? Isso é informação. Inclusive, tá planejando incluir um jogador da seleção argentina no negócio pra contar com o Gabigol. Vamos aguardar aí. Eu não acredito que ele saia, tá? Estão falando aí também que talvez o Davi Luiz e o Felipe Luiz possam deixar o Flamengo e outros jogadores aí. Bom, a questão do Gabigol, eu não acredito que ele saia, tá? Mas tudo é possível, né? Dependendo dos números e do próprio Flamengo mesmo. Mas eu acredito que ele não vai deixar o Flamengo. Ele tá feliz, ele tá convicto disso. Já veio a público diversas vezes dizer que ele ama o Flamengo, ele quer continuar. Ele tem aí metas, né? Números pra poder alcançar com a camisa do Flamengo. Davi Luiz e Felipe Luiz entraram na mira do Palmeiras e do Atlético Mineiro, tá? Lembrando que os dois atletas, por contrato, estão praticamente livres, mas, atenção, o Flamengo conta com os dois jogadores. Com os dois. O Flamengo pretende renovar com o Davi Luiz e com o Felipe Luiz, tá? Pra contar com os dois. Então, eu acredito que dificilmente os dois deixem o Flamengo. Principalmente o Felipe Luiz, né? Que é rubro negro, flamenguista, e a ideia do Felipe Luiz é encerrar a carreira com a camisa do Flamengo, tá? Essa é a ideia do Felipe Luiz e começar uma transição aí porque ele pretende ser técnico ou trabalhar na parte administrativa do clube, continuar ali no clube, que ele quer ser treinador também, é um grande desejo. Então, provavelmente, o Felipe Luiz é mais difícil sair, ele quer encerrar a carreira no Flamengo. E o Davi Luiz também está feliz, já veio a público, inclusive, dizer, e já há informações aí de que o Flamengo vai renovar com ele, tá bom? Outra questão também. O empresário do Oscar, o Giuliano Bertolucci, que tem trânsito livre dentro do Flamengo, é amigo do Marcos Braz, né? Da cúpula do Flamengo, do próprio Landim, decidiu ir à China tentar novamente a liberação do meia Oscar para atuar no Flamengo no próximo ano. Beleza? O Corinthians também parece que entrou na disputa, estaria interessado também no atleta, mas o Oscar nunca escondeu de ninguém que deseja realmente, ele mesmo disse, palavras do próprio Oscar, que ele já se faz, ele faz parte já do time, já se considera, o presidente do Corinthians veio fazer piadinha lá, dizendo que vai perder, vai perder o Oscar para o Corinthians, bobeira, né? O Oscar, ele está muito interessado, ele quer vir para o Flamengo, então, essa é a informação. O Giuliano Bertolucci já viajou para a China e vai começar agora uma série de reuniões para tentar a liberação do Oscar para que ele atue no Flamengo agora em 2023. Então, vamos aguardar maiores informações, a gente vem aqui para trazer para você. É isso aí, espero que você tenha gostado das informações, deixa seu comentário, likes, muitos likes e compartilha este vídeo com a geral e a qualquer momento a gente volta com novas informações. Beleza? Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão. Então... Música 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 Legenda Adriana Zanotto